E aí cuiseiro expert, bem-vindos ao Central de Cuises. Hoje você terá que usar todo o seu conhecimento para adivinhar o nome dos países apenas olhando para os pontos de referência que eles possuem. E se você der o like antes dos 20 segundos, você receberá o título de Mestre dos Mapas. Incrível, não é? Então deixe seu like agora mesmo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder os desafios futuros. Pronto para se tornar um expert em geografia? Vamos em 3, 2, 1. Torre Eiffel é referência de qual país? França Coliseu Coliseu é referência da Itália Tadj Mahal, você sabe? Índia E a Estátua da Liberdade? Estados Unidos Cristo Redentor Brasil Acrópole de Atenas Grécia Pirâmides de Gizé Egito Egito Machu Picchu Peru Ópera House de Sidney Ópera House de Sidney Austrália Sagrada Família Espanha Espanha Palácio de Buckingham Reino Unido Reino Unido Estátuas da Ilha de Páscoa Chile Chile Palácio de Versalhes Chile Palácio de Versalhes França Stony Hang Stony Hang Inglaterra Angkor Wat Camboja Templo Kiyomizu Dera Japão Monte Rushmore Estados Unidos Palácio de Potala China Montanha do Arco-Íris Peru Castelo de Neuschwanwanstein Alemanha Mesquita de Sheikh Zayed Emirados Árabes Unidos Kremlin Rússia Palácio Nacional da Pena Portugal Templo de Borobudur Indonésia Santuário de Fushimi Inari Japão Templo do Lótus Índia Ponte Golden Gate Estados Unidos Palácio de Topkapi Turquia Torre de Belém Portugal Pirâmide do Louvre Pirâmide do Louvre França Chichen Itzsá México México Parthenon Grécia Torres Petronas Torres Petronas Malásia Templo de Karnak Templo de Karnak Templo de Karnak Japão E aí quizero fenomenal Deixa nos comentários quantos países você acertou Não perca tempo Inscreva-se no canal e seja um membro VIP Recebendo acesso antecipado a vídeos e conteúdos especiais Compartilhe esse quiz com seus amigos e familiares Até breve Tchau